Júnior, César e Juliano Eu me pego no meio da noite Sentado no carro, olhando pro teto De repente me pego de açoite Um olhar vazio, uma estrela distante Outro amor do dia seguinte Já não vai ocupar o mesmo espaço É aí que eu me sinto incompleto Sem o seu abraço A noite passada foi boa, eu sei Eu tinha direito de sonhar, me sonhei Amei feito louco e caí na folia E agora a saudade me faz companhia É mais que um exemplo pra um sonhador Que joga, acredita e a força no amor Quem bebe na fonte de uma paixão Se apoga na água de um coração E tira uma noite de amor pra brincar Chora pra quê? Chora pra quê? Se não dá mais É conformar com o que a vida faz Chora pra quê? E da ilusão É enganar mais uma vez O coração A noite passada foi boa, eu sei Eu tinha direito de sonhar, me sonhei Amei feito louco e caí na folia E agora a saudade, me sonhei E agora a saudade me faz companhia É mais que um exemplo pra um sonhador Que joga, acredita e a força no amor Quem bebe na fonte de uma paixão Se apoga na água de um coração E tira uma noite de amor pra brincar Chora pra quê? Chora pra quê? Se não dá mais É conformar com o que a vida faz Chora pra quê? E da ilusão É enganar mais uma vez É enganar mais uma vez O coração Chora pra quê? Se não dá mais É conformar com o que a vida faz Chora pra quê? E da ilusão É enganar mais uma vez O coração Para todo o Brasil Júlio César E Julián Obrigado, Elson Como é que fez? Prazer, hein? É É